Oi gente, oi lindonas, como vocês estão? Espero que todas estejam bem, que esteja tudo bem por aí. Por aqui está tudo bem, com a graça e a misericórdia de Deus vai tudo bem, né? Estamos aqui começando mais um vídeo no mesmo dia, já está no canal, já escutei, já excluí, já estou com a memória, né? Mais ou menos aí, boa para gravar, mais um videozinho para vocês. Gente, hoje está muito calor aqui, já é tardezinha, mas o calor está muito ainda, está aquele abafado, sabe? Aí eu estou aqui no quarto, vou começar a organizar as três prateleiras, vou ver se eu coloco a cabeceira também aqui. Mas a cabeceira, né? A cada de módulos que eu fiz, eu mesma fiz para colocar, só que estava pintado com azul e eu não queria colocar. Então chegou o momento da gente usar, né? Aí só que eu não tenho aquela fita 3M, então eu acho que eu vou colocar com cola quente, sabe? Pinguinhas de cola quente e depois eu compro a fita 3M e coloco. Então isso é isso, gente, o que dá para gravar e mostrar, eu gravo e mostro para vocês. Vamos organizar as prateleiras, colocar a cabeceira nova, né? Nova improvisada por mim. Tenho festividade hoje na igreja, vou ver se eu consigo gravar para vocês, se eu for porque a minha alergia está atacada à rinite e eu estou espirrando muito desde ontem. Eu vim para cá nesse instante, eu dei uns 4 a 5 espirros de uma vez. Então assim, a cada hora, sabe? Que eu aproximo de algum cheirinho mais forte, de alguma coisa assim, eu espirro muito. E eu fico com vergonha de estar espirrando dentro da igreja. Aí eu não sei se vai dar para mim hoje. Se eu for, é festividade hoje e amanhã. Se eu for, eu gravo para vocês também, tá? Me arrumando. Acho que a minha alergia não vai, porque ela vai dar tarde. A Abra também vai poder ir que ela tem uma aula de... Um instrumento que ela está tocando, é flauta. Que ela está... É flauta? Acho que é flauta o nome. Que ela está aprendendo. Então assim, eu acho que aí são vão amanhã. Aí eu não sei se eu vou dar hoje. Mas eu queria muito ir hoje, para a festividade de hoje. Mas é isso. Bora lá para mais um vídeo. Deixa o like de vocês. Inscreve aqui no canal, para acompanhar todos os vídeos em primeira mão. Beijo, Deus abençoe você, celular e sua família. Sim, bora para o vídeo. Eu vou acender aqui, porque vai ficar melhor, né? Apesar que está claro ainda, ó. Está cedo, está vendo? Mas vai ficar melhor na caminha posta. A Miquel já dormiu aqui. Está uma bagunça, já vi. Oi! Olha ele aqui, ó. Ó. Eu já arrumei de novo. Agora eu vou para ali. Organizar ali. Olha ele aqui. Tchau. 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 Minhas, olha só como ficou bonitinho, gente. Como ficou lindo. Se essa daqui de baixo Fosse até aqui, igual com essa Essas daqui Ia caber certinho E Faltou essa daqui Essa daqui eu nem uso Nem uso, ela tá muito velha Muito velha mesmo, muito antiga Eu nem uso ela mais, é por isso que eu não vou nem colocar aí E tem umas também que eu teria que estar Quebrada, uma vermelha Outra Salmão não, uma beijezinha Também tirei, tava quebrada também Tava gastada Se soltando já, é muito antiga também Faz muito tempo que eu tenho ela Acho que era pequenininha, eu acho, que eu tinha comprado Tava por aqui Acho que tem um ano e pouco, pra dois anos Quando eu comprei Aí eu tirei, aí ficou assim Em cima Eu não sei se tem só essas bolsas Ou tá faltando mais alguma Eu vou ter que olhar depois lá dentro das sacolas da Shen Que a gente grava vídeo E você colocando tudo dentro das sacolas, né Que gravou As peças que chega Eu mesmo faço isso Quando tá espalhado pela casa Eu pego bolsa, roupa Coloco tudo aquele saco grande que vem As peças da Shen Então Ficou assim O que vocês acharam? Tentei colocar só os pretos lá em cima Aqui tem meio de avila, tá? Tipo isso aqui É de avila Aí ali de cima Aquele ali é de avila Esse aqui é de avila Tem outro aqui que é de avila também Porque lá no guarda-roupa delas não cabe, né? Eu tenho que trazer pra cá Mas ficou tudo organizadinho Só faltou lugar pra minha pantufinha Vou até achar a outra E deixar ali no cantinho da parede mesmo Não vou colocar ali não Ficou até um espacinho Cabe umas Três bolsas ali ainda Quando receber as outras bolsas Eu completo ali E aí a gente vai aumentando Mais prateleira De acordo com o que for chegando, né? Com o que for chegando A gente vai organizando direitinho Até futuramente Assim Deus Né? Nos abençoar de novo Abrir as portas de novo E a gente for reformando a casa E futuramente fizer um closetzinho pra gente Então, ai, gente Tipo assim Eu vou tirar agora essas caixas daqui Essa daqui também eu vou tirar daqui E... Já escureceu, ó Olha como é que tá Tá vendo? Tá escurecendo Aí eu vou cuidar Vou ver se realmente eu vou Vou olhar uma roupa ali pra mim Eu acho que eu vou gravar Lá pra o Instagram O vídeo ainda acontece comigo Pra... Pra postar lá depois Eu acho que eu vou gravar E aqui eu mostro pra vocês Se eu for realmente Quando eu estiver pronta Tá bom? Então, até daqui a pouco Bom dia, lindonas Dia seguinte Por aqui, né? Minas, ontem Eu falei pra vocês Que ia ter festividade E não fui lá na igreja Só que eu não consegui ir Aí a alergia Tava muito atacada Ontem à noite E eu comecei a tossir também Aí eu tosse Espirro um atrás do outro Sente que essa parte aqui da face Ai, a gente fica muito agoniado, né? Eu tô aqui na sala Já dei uma tirada de Muita de bagunça Que tava por aqui Pelo canto Ai Ai, eu vou Tirar outras coisas Que tem ali Pra colocar Colocar não Jogar uma água Na verdade Aqui nesse chão Que tá muita poeira Muita poeira Pra eu ver que passa um pano No quarto também Pra depois Colar ali a cabeceira Colocar a cabeceira Na parede E eu coloquei no sol Porque tá um solzinho bom Porque foi aquele cheirinho De... Aquela misturinha, né? Que é de amaciante e álcool E água E deixei lá no sol Porque pra tirar qualquer cheirinho Que tiver de poeira Alguma coisa assim E eu vou dar uma limpada aqui na sala Deixar ela mais livre Porque depois vai ter que pintar aqui, ó Essa parede Pra começar a organizar a sala Daí que o sofá Eu tirei Tirei ontem daqui E coloquei lá na outra sala Na segunda sala Onde tá a TV Já tinha mexido por aqui tudo Agora que eu lembrei Que eu tava gravando um vídeo Desde ontem, né? E esqueci de... De continuar aqui Vou ter que tirar esse negócio Vou falar Isso aqui é onde? Tentei vender esse negócio aqui Isso aqui é uma... Painel... Painel com meu nome Esqueci o nome, gente Mas eu não consegui vender ainda É de pintura Sabe que tem loja De pintura com desenloja? Aí se molhar, incha Porque é aglomerado, né? Tem que arrumar um lugar Pra guardar isso aqui É isso Bora lá Vou mexer aqui na sala Pra ir lá pra o... Pra o quarto E aí Lembre me I remember you I've been thinking about you more than ever I guess I'm lonely I'm starting to grow old And I thought my youth would last forever Take me back to when we were kids And they didn't care if we were acting stupid Cause all we had was us If I close my eyes and think about us I can see the person I know I should be Cause honestly I don't have no time to waste I'm trying to come back to you Because now I see We were meant to be Where are you now? Heard you live far away But just tell me where And I'll come see ya Cause I'm afraid That I'll end up here alone Hope you'll understand How much I need ya Take me back to when we were kids And they didn't care if we were acting stupid Cause all we had was us If I close my eyes and think about us I can see the person I know I should be Cause honestly I don't have no time to waste I'm trying to come back to you Because now I see We were meant to be We were meant to be Se inscreva no canal. 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 E se inscreva no communications. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. massa. Deixo em 160 é o tempo que ele vai estar bem quentinho pra colocar dentro, tá? Agora eu vou lá pro Instagram e compartilhar lá com as meninas. Meninas, eu coloquei aqui a minha margarina e o açúcar. Aí, ó, mexi bastante, né? Bati aqui com fuê mesmo, esse fuê, gente, é lá da Shein. Meninas, que fuê bom. Eu já bati tantas massas com ele. Bolo de cenoura, bolo de massa pronta. Já bati essas de massa de mandioca e tá do mesmo jeitinho, gente. Eu sempre compro assim no mercado ou em lojinhas de coisa de casa utilidades pra casa. E sempre se quebra. Sempre. E esse não, viu? Tá aguentando. Tá aguentando mesmo. Esse aqui foi que veio lá daquele kit de utensílios. Aí agora eu vou acrescentar os ovos, tá? E vou continuar batendo. Depois eu vou colocando massa, leite, massa, leite, até dar um ponto. É bem facinho, gente. É só isso mesmo. Ó. Uma batedeira é bem mais fácil, né? Porque a batedeira, isso aqui, esse açúcar já tinha todo se dissolvido. Mas como eu não tenho batedeira, é na mão mesmo, né? Minha batedeira queimou faz tempo e eu tô fazendo no fuê mesmo. Aí vai ficar assim, até ele se dissolver depois no forno. Vou colocar os ovos agora e mexer mais um pouco, tá? Ó. Coloquei os ovos, ó. Batendo agora. Eu não tô com o tripé, porque eu tô gravando também lá pra o Instagram. Pra quem me acompanha no Instagram, tá vendo lá em tempo real. o bolo. A gente vai mexendo isso aqui bastante, até unir o ovo, o açúcar, a margarina. E depois, eu vou acrescentando, como eu falei, o leite e a massa, tá? Coloquei a massa agora. A massa de de mandioca e agora você vai mexer. Vai mexendo. Se vê que tá muito densa, coloca o leite do coco até finalizar a quantidade de massa que vocês vão fazer, tá? Aqui eu vou fazer dois litros. Eu tenho dois litros de massa. Tem que me gastar um pouco mais de dois litros. Mas eu vou fazer dois litros. e aí vocês também vão intercalando. Quando tiver prontinho, no ponto de assar, eu volto e mostro pra vocês qual ponto que eu deixo ela. Meninas, eu já bati aqui o bolo. Pra mim, ó, a espessura da massa é essa. Nem tão grossa e nem tão rala. Mas ela não fica assim, ó, subindo não. Aí aqui é o fermento, tá? Agora é só misturar. Misturar por toda a massa. Já coloquei a pitadinha de sal. Não tô batendo não, tá, gente? Eu tô assim, ó, misturando o fermento na massa. Pronto. Levar pra assar e esperar. Vai ficar bem douradinho. Até bem douradinho ele tá assado. Quando ele assar, eu mostro pra vocês, tá? Meninas, ó, o bolo assou. Ó, encheu um pouquinho, tá vendo? e pelo jeito, ó, tá bem fofinho de novo. Eu amo como ele fica assim, ó, bem douradinho. Fica muito lindo. Agora bora lá pro quarto que já tá escurecendo e hoje tem festividade na igreja. Meninas, eu ia colar a cabeceira com a... Não, não, com a pistola que eu falei com vocês. Não foi? Pra vocês. Que ia pegar a pistola e colocar porque eu tô sem aquela fita 3M que segura quadro e tal. A Flá procurou a minha pistola de colar quente mas não encontrou. E agora? Tem que comprar a fita, né? Ou amanhã procurar melhor essa pistola de colar quente ou comprar a fita 3M pra poder colocar aqui. Tinha até colocado eles já aqui, ó. Tô vendo? Tinha tirado já lá de trás e colocado aqui. só pra organizar aqui, ó. Direitinho e colando. Não é fogo, viu? Ou não sei, não. Às vezes eu deixei na igreja no dia da festividade. Mas eu lembro que eu trouxe dentro de uma bolsa que eu levei todas as coisas dentro de uma bolsa e trouxe tudinho dentro da mesma bolsa. Não ficou lá, não. Só que eu procurei aqui e não achei. Eu vou ver se eu acho. Vou procurar. Qualquer coisa eu falo aqui pra vocês. Se eu encontrei ou se eu não encontrar o que é que eu vou fazer, né? Com esses módulos aí pra cabeceira. Lindonas. Não encontrei. Procurei tudo. Ai, eu acho que eu perdi a minha pistola de colar quente. Procurei aqui atrás onde estavam as ferramentas de Mickey. Procurei nos gaveteiros. Os daqueles que eu tenho, né? Um organizador com três gaveteiras. Gaveteiros. Que são gaveteiras grandes. Eu guardo as coisas de papéis. As coisas assim. Não encontrei. Um sexto grande que eu tenho aqui. Que eu coloco também coisas de papéis. Não achei. Como é que eu vou colocar a cabeceira agora? Deu errado, viu? Deu muito errado. Eu pensei que eu ia estar com a cabeceira lá no coiso. Agora eu vou ter que ver quanto é. Essa fita, né? Acho que é 3M que me falaram o nome dela. Pra ver se sustenta. Deus queira que sustente. Que segure. Ai, meninas. Infelizmente não consegui. Isso era o intuito do meu vídeo de hoje, né? Era estar com a minha cabeceira já lá e mostrando pra vocês como é que ia ficar. Ah, eu vi que teve um comentário ou foi dois sobre a posição da cama que eu deixei muito rente a parede. Gente, eu tenho que deixar assim porque se eu deixar com espaço dá pra deixar com espaço, dá. Mas Mikael cai. Então assim se eu estiver no meio ele passa por cima de mim e vai pro cantinho da parede ele gosta de dormir no cantinho da parede. Ele cai. E como ele gosta de dormir já no cantinho eu já deixo ele lá no cantinho que é pra ele não cair. Mas se eu deixar com brecha vai cair do mesmo jeito. Então assim o por isso tá o porquê da cama no canto da parede tá encostada na parede pra ele não cair. Eu amo cama no meio assim, sabe? Longe de parede. Acho muito bonito. Fica muito bonito o quarto bem mais organizado. Mas no momento não tem como não dar, tá? Por isso que eu não coloquei. Se eu tivesse como colocar já tinha colocado a cama bem afastada da parede. Mas um beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Agora correr atrás da fita 3M e ver se eu encontro aqui pra colocar essa cabeceira lá no lugar porque é só misericórdia, viu? Deixe o like de vocês se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Tô com coque aqui porque tá uns 33 graus hoje por aqui com sensação térmica maior ainda, né? Que não tem como. Tá muito abafado muito calor. Aí eu coloquei o cabelo aqui pra cima prendi pra não ficar, né? Tô uma agoniada. Mas fique com Deus e amanhã tem vídeo por aqui, tá bom? Um beijão Deus abençoe Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!